Fala pessoal! Belezoca! Então, estamos aqui de volta para dar continuidade à série de The Godfather. E no último episódio nós começamos com uma reviravolta bem triste para o Aldo, porque tudo indicava que a gente ia ter um belo encontro com a nossa namorada, a Frank, só que de repente fomos surpreendidos por tatalhas que invadiram nosso apartamento e acabaram levando a Frank. Então, a gente pegou, nem buscou um tatalha ou outro para poder descobrir para onde tinham levado ela, e nos reunimos com o Monk para poder ir atrás. Só que chegamos na velha igreja onde ela tinha sido levada, só que era tarde demais. Então, todos os danos que ela acabou sofrendo custaram a vida dela, e assim a pobre da Frank faleceu, o Aldo perdeu aí o que poderia ser o seu grande amor da sua vida. Mas isso tudo teve uma vingança, claro, porque nós depois pegamos outros tatalhas por aí, pegamos e buscamos, arrancamos informações deles, até descobrir então que o responsável por esse crime, o mandante disso daí, era exatamente o Bruno Tatalha, o filho do Dom Tatalha, o Filipe Tatalha, que estava por trás disso. Então, a gente pegou, né, assassinamos aí um capo enquanto interrogamos ele, e durante esse velório era onde o Bruno Tatalha estava junto com outros membros da família. Então, a gente pegou, abriu o caminho e chegamos até o Bruno e matamos ele de uma forma muito bonita, que foi jogando ele no incinerador e fazendo com que ele virasse cinzas estando vivo. Então, foi uma morte que ele até que mereceu, né? Mas, enfim, a vida continua e, infelizmente, o Aldo teve uma grande perda, né? A gente conseguiu se vingar com a ajuda do Sony, mas a vida continua. E a gente tem uma ligação exatamente agora do Sony, porque o Sony que está ajudando muito a gente agora nessa parte, porque como o Dom Vito está meio doente, né? Então, o Sony que está dando as ordens por aí. Então, vamos então ver qual será o trabalhinho que o Sony tem para a gente. Vamos entrar aqui na casa? Ok, o Sony está aqui, né? Vamos falar com ele. Ok, então a gente veio aqui basicamente só para conversar com o Sony, né? A gente vai ter que se encontrar com ele agora no outro local, que ele falou num apartamento. É lá que a gente vai realmente receber as coordenadas da missão, então. Antes disso, vamos fazer um upgrade aqui. Vocês viram que eu já estou no nível 19, né? E, como eu falei, os upgrades eu vou todo dar na série, né? Então, vocês vão ver o que eu vou estar upando. Então, vamos lá. Vamos upar mais um ponto aqui de luta. De tiro eu vou colocar dois, porque é importante a gente ter isso. E de saúde eu vou aumentar mais um, né? Saúde é sempre muito importante. E agora todos esses quatro aqui já estão aumentados, né? Então, agora a gente vai até esse local aí para poder se encontrar com o Sony e ver qual será realmente a coordenada que ele vai dar para a gente. Então, vamos ver o que vai ser, né? Vocês podem ver que a série ficou bem parada aí, mas é que eu fiquei complicado, né? Para gravar, né? Esse tempo aí de eleições também é uma época que o pessoal já não está dando muita ideia para jogos, né? Inclusive eu. Então, mas agora a série voltou. E, como eu falei, meu objetivo é terminar a série esse ano. E isso eu devo conseguir fazer sim. Então, vou fazer o máximo para que eu consiga terminar a série esse ano. Até porque não são muitos episódios que ela vai ter, né? Como eu já falei. Mas vamos lá. Vamos indo em frente. Porque agora a gente está numa parte aí de continuar batalhando contra os Tatarias, né? Embora os Tatarias já tenham sofrido um grande dano. Agora a gente ainda tem conflitos contra eles ainda. Então, as coisas ainda não acabaram. As coisas estão ainda no seu pé de guerra, né? Agora esse local que a gente tem aqui, eu acho que é meio longe. Então, talvez eu corte a viagem. É, eu vou dar um cortezinho rapidinho. Porque podem ver que a missão nem começou. A gente teve que já ir em dois pontos diferentes para conversar com o Sony, né? Então, vou dar um cortezinho rapidinho. A gente já se vê aí. Beleza, agora sim estamos chegando. E agora sim a gente vai entrar na missão. E agora sim que o episódio vai começar, né? Então, vamos ver qual será o serviço que o Sony tem para a gente. E agora sim. E agora sim, você é meu irmão. E desde o dia que eu comprei a sua casa. Mas vamos fazer os factos aqui. Tem que fazer a morte. E agora sim. Tem que fazer a morte. Tem que fazer a morte. O que é o plano? Nós vamos atingir a barra e o Aconeo está aqui. Nós vamos ir lá e nós vamos atingir a barra. Então, nós vamos ter uma boa barra. Ok, vamos lá. Vamos sair daqui. Essa vida... Você sabe, nossa vida... Você não vai ganhar nada de medas. Eles colocam você no rosto. Deus sabe o que é. Mas, isso não é um negócio do herói, cara. Você não atrasa as pessoas de um milhão. Atrasa as pessoas quando você vê as pincas. Atrasa, sabe? Você tem que se sentar perto de eles. Atrasa as mãos. Às vezes, os céus, eles espelam todo o seu suelo. Agora, como é esse, cara? Você gostou disso? O que é o plano? O plano? Você quer saber o plano? Aqui é o plano. Apenas um plano, encontre quem está suportando o jantar e bora-a para a terra. Esse é o meu plano. Eles nos derrotaram. Nós derrotamos. Ah, beleza. Vamos entrar aqui, então? Ok, entramos. Eita ferro, o cara já sacou a arma. Já começa o tiroteio. Eita ferro. Bota a cara aí para fora, meu amigo. Põe, põe. Nossa, está com escopeta ainda. Se eu botar a cara para fora, eu te levo o chumbo. Pô, o Sony também tem hora que não me ajuda, né, Sony? Beleza, toma. Mais um aqui. Beleza, toma tiro também. Beleza, se eu não me engano, a gente tem que descer, quer ver, por aqui. Nessa parte. Ah, beleza. Por aqui mesmo, ó. Então, beleza. Vamos descendo por aqui. Eita. Deixa eu trocar de... Tome. Isso, beleza. Morreu bonitinho. Agora tem você também. Então, tome. Beleza. Vamos lá. Vamos invadir esse local aqui que o Sony quer descobrir quem está abastecendo aqui. Ele disse que quer descobrir uma coisa. É, tem a ver com os tataleles também, mas parece que tem a ver mais com os cuneus do que qualquer coisa, né? Eita ferro. Deixa eu tirar nesse explosivo aqui. Morreu todo mundo? Morreu, beleza. Então, ok. Vamos entrar aqui. E... A gente vai descobrir quem é que está abastecendo, podemos assim dizer, né? É uma descoberta que o Sony tem que fazer. O Sony aqui está dando as coordenadas para a gente agora. Olha, temos aqui o... Senhorzinho Cuneo. Vai falar o que sabe, meu amigo. Anda, fala agora. Quem está abastecendo esse conjunto? Você vai ter que me matar. Eu não vou contar. Eu não quero te matar. Eu quero respostas. Quem é o seu abastecimento? O que? É runo por Cuneo. É tudo que eu sei. Você é um pedaço de cuneo. Você acha que você pode se concentrar no meu raquete? F*** você! Ah, está vendo? O chefe da operação ilegal que tem aqui é que deve saber do negócio. Então, beleza. Vamos pegar. Vamos pegar o elevador aqui. Já vamos subir. Já vamos fugir. Vamos atrás do cara que o cara está fugindo. Tem que ser rápido, hein? Eita, ferro. Ok, morre também. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos atrás do cara que está fugindo no caminhão. Bom, pode ver que o Aldo fez até uma cara de mal perguntando para o cara ali, para o membro ali dos cuneos. E o cara já não sabia de muita coisa. E a gente descobriu que esse cara aí que está fugindo de caminhão, que é o chefe das operações ilegais ali do negócio, é que está fugindo. Então, ele é quem deve saber do negócio. Então, a gente vai até lá para poder interrogar ele. É uma coisa que o Sony está meio que fazendo aí em segredo. O Sony quer descobrir as coisas, mas o Aldo não está muito por dentro do plano não, né? O Aldo só está obedecendo, né? Porque o Sony está mandando e ele obedece. E como o Dom Vitor anda meio doentinho aí, então é o Sony que está botando ordem na parada, né? Eita, ferro. Cara, a falta de não poder atirar de dentro do carro nesse jogo aqui, nossa, faz uma falta absurda. Vamos lá. A gente não pode perder o caminhão de vista, né? Isso é o pior. Ok, vamos lá. Vamos descendo. Vamos perseguindo. Onde será que ele está? Eita, ferro. Isso, meu filho. Entrou na frente e morreu. Beleza, chegamos. Está por aqui. Isso aqui é o negócio dos tatalhos, né? Mas parece que os cuneus estão por aqui. Ok, chegamos. Vamos lá. Vamos eliminar quem estiver no caminho. Toma. Na cabeça. Na cabecinha. E é por aqui, se eu não me engano, que a gente tem que entrar. Vai, vai. Pula aí, Aldo. Ok. Ok. Ok, beleza. Vamos lá. Vamos avançando. Com todo o cuidado do mundo, que o chefe está aqui dentro. O cara das operações ilegais. Eita, ferro, sou. Toma. Vamos lá para dentro logo. Vai, é ali que o cara está. Ô, caramba. Eu não consegui fazer nada. Ô, viado. Pronto, beleza. Acho que agora dá para a gente entrar, né? Sai da frente, Sony. Vamos trabalhar juntos, meu amigo. Vamos lá. Ok. Ai. Boa. Ô, cara. Não morreu, não? Ô, morre logo, cara. Nossa. Tá difícil de morrer aí. Puta que pariu. Beleza. Vamos lá. Agora não vai falhar, não. Agora eu cheguei muito bem aqui, cara. Essa missão aqui, ela é uma missão grande e difícil pra caramba. Pode ver que eu já falhei ali, né? Ô, caramba. De onde que eu estou levando o tiro? Toma. Bota a cara para fora, mané. Vamos lá. Não estou nem podendo falar muito, porque tem que se concentrar nessa missão aqui, cara. Ela é grande e chata. Beleza. Boa. Toma o seu tiro aí. Isso cego faixa. Olha o meu HP como é que tá, cara. Vamos lá. Vamos subindo. Parece que o cara tá aqui, né? Vamos ver. Vamos ver. Não quero mais problemas. Você deve ter pensado sobre isso antes de enviar vocês para nós. Eu vou te dizer o que você quer dizer. Nós temos as a alimentação de Midtown. Midtown, eles estão levando. Quem está levando? Você tem General Patton vendas as cães? Você não está tão longe. Especina. Muita especina. Especina de Dock. That is a Bingo. Não há mais. Artie Monzorano. Ele é seu pão lá. Uau, olha isso. O grande artista do Moose Monzorano. Ei, isso é bingo para nós, caras. Não é sempre que você peça alguns cunhinhos? Então, você me deixa ir, não é? É negócio. Apenas negócio. Oh, certo, certo. Você é certo. Time para sair do negócio, meu amigo. Por favor, por favor, eu tenho filhos, pequenos filhos, todo mundo perdeu algo, você quer Eu não vou te matar não, tá? O cara falou que tem crianças e mulher, né? Pode achar que eu não vou te matar não, nem sei se dá pra matar ele, eu nunca tentei fazer isso, eu não vou fazer isso não, tadinho. O cara confessou, né? Deixa ele. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou plantar dinamite aqui, ó. E se fosse você eu saia correndo, hein? Saia correndo porque a dinamite tá plantada. Tá plantadinha, meu amigo. Será que ele morreu ou não, né? Acho que não. Não, não morreu não, ele saiu correndo. Ele fez exatamente o certo, né? Então vamos lá, vamos sair. Vocês lembram que eu falei que é sempre muito importante você destruir os cofres, né? Isso vai ajudar a pegar o level máximo no jogo, então é importante sempre fazer isso. Então, beleza, vamos sair daqui. Primeiro, tomar cuidado, né? Porque já falhei na missão, porque ela é uma missão difícil e chata, então... Todo cuidado é pouco. Vamos lá, vamos pro carro logo. Vai, 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 vai. Entra no carro, vai, vai. Ok, então vamos encontrar, então, esse tal de Mazarano, né? Que foi o cara de quem o nosso amiguinho aí acabou de falar, né? O cara que a gente fez ele confessar. Então ele falou de um tal de Mazarano, que obviamente é um cuneu. Então parece que ele que tá por trás desse abastecimento aí, né? A gente vai descobrir isso daí. O Sonic tem os planos dele, né? E como eu falei, como o Dom tá meio doente, o Sonic tá dando as ordens e a gente só vai obedecendo, né? Então, beleza. Parece que é no mesmo local onde a gente deixou o Michael, né? Na mesma doca. Então parece que é pra lá que a gente vai. Ok, vamos lá. Tô chegando. E é aqui que o negócio vai começar a pegar fogo. Ok. Beleza, vamos lá. Vamos começar, ó. Toma. Vamos lá. Todo cuidado é pouco. Essa parte aquela é difícil. Aliás, como eu falei, a missão é difícil, né? Então... Todo cuidado é pouco. Olha só. Pode ver que o meu HP já foi pro saco. Ok. Vamos lá. Muito cuidado, cara. Essa aqui é uma parte muito, muito difícil. Não é muito tão difícil, não. Mas é uma parte chata, cara. Eu sei porque eu já penei nessa missão aqui que eu desjoguei a primeira vez. Eu lembro muito bem. É uma missãozinha chata, cara. Bota essa cara pra fora, ô. Toma. Toma na cabeça. Pô, e esses caras aqui, esses de escopeta... Eu acho impressionante como é que eles acertam o tiro de longe, né? Porque eu nunca vi os caras que tenham uma mira tão boa. Nossa, é complicado, cara. Se eu avançar aqui, eu vou morrer. É certeza. Ô, porra. Mira no outro cara, merda. Eu não gosto da mira desse jogo também. É outra coisa que é estressante. Uma mira muito ruinzinha, cara. Olha só, eu tô tomando tiro. Puta que pariu, cara. Olha só, olha só que merda. Eu vou tomar outro tiro. Porra. É mira no outro, merda. Ai, caramba. Essa missão aqui é chata. Eu consigo nem falar direito por causa disso. Tenho que me concentrar aqui, cara. Senão, eu vou falhar. Ok, vamos lá. Vamos trocar de arma logo também. Ok. Isso, beleza. Vamos lá. Todo cuidado é pouco, cara. Isso. Olha que merda. Esses caras aqui, eles esperam uma... Uma oportunidade pra avançar, né? Eles não são NPCs assim burros, não, cara. Sim, tem o seu grau de burrice, mas não são aqueles NPCs exatamente burros, sabe? Então é uma inteligência artificial que até que funciona. Vamos lá, vamos com cuidado. Sem dar mole. Ok, não tem ninguém aqui. Ai, cacete. Olha só. Olha a merda. Vai, 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 vai. Destrói, 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 destrói. Merda, sou merda. Aí, beleza. Vamos lá. Todo cuidado é pouco nessa missão. Morreu? Ou não? Espero que sim, né? Essa missão aqui, ela é dificinha, cara. Ok, a gente começou uma guerra contra os cuneus, né? Porque exatamente quando você enche no máximo aquela barra de vendeta. Mas, vamos continuar, né? Pode ver que o nosso ataque realmente aos cuneus está ficando forte, né? Então, a batalha contra os cuneus. Já começou. Opa! Então não é só a tatalha, né? Agora o cuneu também está no meio. Ok, vamos lá. Não me engano é aqui que a gente vai ter que invadir. Ok. Apri a porta. Opa! Tá atrás de condutinho aí, Felipe? Atire nessas casas assim que você já tira a cobertura deles, né? Sempre uma boa. Ok. Ô, Sony, você podia atirar também e me ajudar, né? Mas tranquilo, vamos lá. Se vocês notarem alguma diferença na acústica do som, é porque depois que eu fiz aquele corte para poder iniciar a missão, eu pechei a janela aqui de casa. Aí muda um pouquinho, né? Mas se não sentirem, está tranquilo. Eita ferro. Pode ver que eu não consigo nem falar nessa missão, porque ela só que é uma missão chata, cara. É muito fácil você morrer nessa missão. E o mais engraçado é que eu morri na parte mais fácil, né? Essa aqui é a parte mais difícil da missão, eu não morri aqui ainda. Só minha munição já era. Vamos pegar a Magnonzinha, que é sempre muito eficientezinha. Eu acho que eu matei todo mundo, né? Deixa eu pegar o que eu puder pegar de munição aqui, porque vai me ser útil. Ok, escopeta também. Vamos pegar o que a gente puder pegar. Tem mais alguém? Ah, só você. É de você que eu preciso. De você que eu quero a minha informaçãozinha. Engraçado, todo mundo sempre recusa, né? Não sei porque a gente insiste. Então vai, apanha, apanha, apanha e depois abre o beco. Agora que você sabe que eu estou sério, Artie, vamos falar sobre um negócio. Ok, é de você. Eu só espero que você conheça o que você está chegando. Contra o que você está indo. Olha, muito tarde, uma outra dola e meio. Tem que seguir a river, sabe? Você seguir a dinâmica de onde está chegando. Você está levando bastante hoje, presidente. Não, estou feliz que você está na minha parte. Eu aprendi do melhor. Ok, missão concluída, parece que agora essas operações aqui serão dos Corleones, né? Vamos falar com o nosso membrozinho aqui da família, ver qual missão ele vai falar pra gente. Ok, então a próxima missão a gente vai ter que encontrar o Sony de novo lá na mansão da família Corleone. Vamos ver o que ele vai falar com a gente, né? Eu espero que não seja mais uma coisa de ter que me fazer ir pra outro lugar, né? Então, tomara que ele já dê a missão lá mesmo, né? Filhinho, me dá o carrinho que eu vou até lá. Então, beleza. A gente já fez essa primeira missão aí, podem ver que o negócio contra os Cuneus já começou. Então, não serão apenas os Tatalhas, né? Como eu falei, né? São quatro famílias inimigas aí dos Corleones, né? Então, uma hora a gente ia acabar entrando em conflito contra outra família também. Não seriam somente aí os Tatalhas a vida toda, né? Então, agora a gente tem esse negócio aí dos Cuneus, né? Com os abastecimentos e tudo, então a gente agora meio que fez um acordo com esse Mazarano aí. Vamos ver o que vai acontecer nisso daí, né? Se terão consequências ou não, ou se vai ser um grande acordo que vai ajudar muito a família Corleone, né? Mas, enfim, o fato é que temos aí mais uma missãozinha do Sony esperando a gente. Então, vou salvar rapidinho. Já voltamos aí pra ver o que o Sony quer. Bom, pessoal, estamos de volta. Já chegamos aqui na mansão da família Corleone. Exatamente aqui que a gente vai receber a missãozinha do Sony e ver qual será o próximo trabalho que ele quer. Mas, antes disso, é importante eu poder falar um pouquinho do Sony também, né? Porque eu já falei de várias pessoas da família, mas do Sony ainda não falei, né? E como ele é um cara que é importantíssimo no filme e também muito importante no jogo, então é claro que eu tenho que falar um pouquinho dele, né? Exatamente sobre ele que nós vamos falar, então, que é o senhor Saltino Corleone, que é esse que é o verdadeiro nome dele, só que ele é mais conhecido como Sony, né? E ele que é exatamente o filho mais velho do Dom e é também o cara mais explosivo, mais nervosinho, mais violento e tudo mais, né? Tanto que tem várias cenas violentas dele no filme. Então, o cara aí bem, né? Bem barra pesada, né? Só que, ao mesmo tempo, ele também é o cara mais envolvido com a família e mais apegado também. Tanto que ele é o vice-chefe da família Corleone, ou seja, é o mais cotado pra ser o novo Dom, caso o Dom Vitor venha a partir dessa pra melhor, né? E tanto que ele, inclusive, atua como uma espécie de Dom interino, quando o Dom Vitor não pode atuar, né? E como o Dom Vitor tá meio doente, né? Ele já saiu do hospital, teve toda aquela coisa e agora ele tá meio doentinho, então, o Sony é meio que um Dom temporário, né? E as ordens que a gente tem recebido agora, todas têm partido dele, né? Então, é um cara muito envolvido com a família, tanto que ele até vive protegendo a sua irmã mais nova, a Connie, né? Que vive sofrendo agressões do marido dela. Então, ele é um cara muito envolvido e muito apegado à família, apesar de ser um cara bem violento, né? E tudo mais, né? E a atuação dele no filme era feita por James Caan, que é um grande ator norte-americano de 78 anos, que começou sua carreira lá na década de 60, né? Ele teve dezenas e dezenas de filmes, então são muita coisa, né? E lógico, O Poderoso Chefão foi um grande filme pra ele, que deu, inclusive, a indicação pra ele do Globo de Ouro, né? Ele teve outros filmes, teve muitos, né? Teve O Seis Não Regressam, Teve O Elite de Assassinos, dois filmes nos quais ele foi protagonista, ele teve também O Nova York, Eu Te Amo, enfim, várias coisas. Ele fazia algumas dublagens também, né? A gente pode citar aí o Tá Chovendo Hambúrguer 2, que é um filme que é muito conhecido aqui no Brasil, né? E é um filme que ele fez dublagem também. E também, no jogo, ele também fez a dublagem, por isso que eu não preciso nem falar de dublagem, porque o próprio James dubla o Sony aqui no jogo, né? Enfim, então a gente vai agora ver qual será o trabalhinho que o Sony tem, esse personagem importantíssimo. E vamos ver, né? Eu sei que o negócio aqui tá começando a esquentar, né? Porque a nossa guerra contra os Cuneus já começou, então a gente vai ver o que vai acontecer, né? Então, vamos nessa, né? Tchau, tchau, tchau. Bom, beleza, podem ver que o Sony fugiu, né, do nada a gente vai ter que perseguir ele. O que acontece? Aqui não é explicado e no jogo não mostra exatamente essa cena e por que o Sony tá fugindo, mas, como eu falei, né, que o Sony vive protegendo a irmã dele, então, o cunhadinho dele, o Carlo, acabou batendo nela de novo, né, no filme, o Sony tem vários conflitos desses daí, inclusive tem uma cena que o Sony dá uma surra nele, por causa do fato dele ficar agredindo a irmã dele, só que ele bateu nela de novo, e o Sony agora tá pro taço da vida e tá saindo de carro aí. Provavelmente ele vai querer matar o Carlo, né, agora a gente vai perseguir aqui e a gente vai ver se consegue parar o Sony e pedir ele que ele faça essa loucura, né, então nosso objetivo é esse, pegar e correr atrás e vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Sei que do nada ele foi atender o telefone lá e pronto, enfim, né, pode ver que uma urgência aconteceu. A gente ia provavelmente fazer mais alguma coisa em relação aos cuneus, né, que tamo aí nessa batalha contra eles, mas acabou que o Sony fugiu desesperadamente porque ele atende o telefone e descobre isso, que o Carlo bateu nela de novo, né. Essa cena mostra no filme dele atendendo o telefone e a Connie falando isso com ele, mas aqui no jogo, né, isso simplesmente não existe, mas a gente vai atrás aqui do Sony. Vamos ver se a gente consegue impedir ele. Pô, mas tá foda também, o carro batendo toda hora, né, filho, vai ser difícil. Vamos lá, vamos atrás, vamos atrás. Son de foda, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, vamos atrás, vamos atrás, é o que dá pra fazer. Vamos lá. Bom, podem ver que mais uma cena triste aqui no jogo acontece, né, e essa aqui é uma cena aos moldes do filme, exatamente isso que acontece. O Sony vai desesperado pra poder, né, tentar pegar o Carlo aí e acaba que há uma emboscada pra ele nesse pedágio e é o que acontece do Sony ser brutalmente assassinado. Vocês viram ali, né, que tinha gente aí dos cuneus, dos barzinhos, dos tatalhas e até gente dos stretch, né. Não, aliás, os barzinhos foram os que eu não vi, né. Na verdade eu vi ali, tá, é, eu vi tatalhas, cuneus e stretch ali. Enfim, a situação é tensa. Podem ver que o Sony acabou sendo morto e a cena é igualzinho no filme, lógico que não tem muito essa, oh caramba, não tem muito essa coloração dos uniformes ali, né, dos caras. Mas mostra exatamente da mesma forma e é uma morte brutal, cara, brutal mesmo. O Sony morre de uma forma brutal. E no filme, claro, a cena é ainda mais violenta que essa, oh cacete, cara. Nossa, essa parte aqui é difícil. Vamos lá, vai, pega o carro logo, pega, 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 senão você não vai falhar a missão, cara. Essa missão aqui é fácil de falhar porque você tem que perseguir, só que os caras podem ver, né, eles batem muito no teu carro e tu não consegue fazer nada. E com essa porra dessa caminhonete aí que eu não vou conseguir fazer nada mesmo, cara. Vai falhar. Certeza que vai falhar a missão. Certeza, cara. É certo, como um, como um mais um é dois. É complicado, cara, é, você não poder atirar de dentro do carro, cara, é, 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 é muita sacanagem, cara. Nos caras eles ficam muito em cima de você, muito em cima. É muito complicado. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fugir disso daqui, né. Eu já ia pegar outro carro, mas acho que até eu sair e pegar outro carro a missão já falhou. Então acho que é mais útil continuar assim. Vamos lá, a gente vai perseguir esses assassinos aí, né. Porque a ordem veio de alguém pra poder fazer isso. A gente vai ter que descobrir quem é. A gente vai ter que descobrir. Se foi algum cuneu, se foi algum tatalha, se foi algum stretch, ou até mesmo algum barzine, né. Algum desses caras aí mandou isso. E a gente vai atrás. Oh, caramba, oh, oh, lá tá velha. Vai, meu filho, anda. E o Sony, coitado, infelizmente, acabou partindo dessa pra melhor, né. Ou pra pior, né. E o pobre do Dom Vitor vai ficar sem o filho, né. Até então os quatro filhos dele estavam vivos, né. E, lógico, um partiu pra Sicília. Mas até então todos vivos, né. Ok, chegamos aqui. Vamos lá. Vamos lá, é complicado. Oh, caramba. Toma. Beleza. Vamos lá, é complicado, cara. A mira desse jogo é uma bosta. Ok. Vamos lá, com todo o cuidado do mundo. Sem se afobar. Porque as missões agora, elas estão ficando mais longas e mais difíceis, né. Então a tendência é exatamente essa. Do jogo ficar complicado. Olha. Esse cara da escopeta, ele é o mais filha da mãe, cara. Mas vem cá, que eu vou pegar de igual pra igual. Bota a cara aí, bota. Toma, filhão. Toma. Não é espertão? Então, beleza. Toma tiro aí. Ok, vamos avançando. Com todo o cuidado. Com todo o cuidado. Ok. Vamos lá. Complicado, hein. Sei que tem um cara aqui. Cadê? Olha só o cara lá em cima. Toma. Beleza. Morre tranquilinho aí. Beleza? Isso, filhinho. Isso. Beleza. Vamos lá. Vamos entrar por aqui? É aqui que estão? Vamos lá, filho. Vamos descobrir as pistas, né. Os assassinos vieram pra cá. Então é daqui que a gente vai conseguir tirar informações, né. Ok. Não tem ninguém aqui. Tranquilo. Vamos subindo. Opa. Ahá. Beleza. Morre aí. Toma. Pode dizer que tem mais alguém aqui também. Não é possível. Ok. Vamos pegar a saúdezinha. Estou precisando. Beleza. Vamos lá, filhinho. Fala o que você sabe, tá? Sem enrolar. Ok. Bom, o guardiã desibulchou. E a gente sabe que os caras foram até um clube em Hell's Kitchen. Então a gente vai até lá. Vamos lá com todo o cuidado do mundo, claro. Porque a gente está numa situação que não pode dar mole. Então vamos lá. Vocês podem ver que aqui só tinham tatalhas, né. Então a chance de ser tatalhas por trás disso é muito grande, né. Beleza. Vamos entrar no carro. E agora a gente tem tempo. O que é pior ainda, né. Ok. Ai, caramba. Todo o cuidado do mundo. Vamos lá. Sem se afobar. Vamos com cuidado. Apenas isso. Com cuidado. É o que resta. Vamos lá. Acho que é por aqui que a gente vai, né. Eu espero não ter ido pro lado errado. Exatamente. Hell's Kitchen ali. Esse mapa aqui também não é um mapa muito intuitivo não, viu. Tem cada caminho que é fácil você se perder. Mas vamos lá. Vamos seguindo o caminho. Eu acredito que a gente vai conseguir, então, ir até Hell's Kitchen. Até o local que a gente vai. E lá que a gente vai descobrir mais algumas coisas, né. Quem será que está por trás disso? Ali é uma área predominantemente de tatalhas, né. Aquele armazém que a gente invadiu ali agora. Mas como vocês viram ali no pedágio, tinha cuneio, tinha strat, tinha tatalha. Então, qualquer um desses caras podem estar por trás disso. Então, é importante a gente poder descobrir quem é que está por trás desse assassinato do Sony aí. E agora, quero ver como é que vai ser, né. Porque o Sony, né, estava tocando a família pra frente, né. A família estava em boas mãos ali com ele. Mandando nas operações. Inclusive, ele ajudou o Aldo, né. A descobrir quem era o mandante do assassinato da Frank. Mas agora, coitado, o Sony também teve seu destino aí. Infelizmente. E agora o que resta é a gente poder descobrir quem são os assassinos, né. E ver o que isso vai afetar a família também, né. Porque agora é uma perda muito grande. E a família vai ficar bem abalada também. Então, beleza. Vamos seguindo aqui o caminho. Até a gente conseguir achar. Pode ver que em qualquer lugar dos negócios dos cuneus que a gente passa, a gente recebe chumbo, né. Olha só. Eita, ferro. Ai, meu carro vai pegar fogo, cara. Eu não queria cair no tiroteio aqui no meio do fogo cruzado. Vai, 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 vai. Então, vamos perto, vamos perto. Ai, caramba. Vai, ai, ai, sai do carro, sai do carro, sai do carro, sai do carro. Corre, 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 corre. Isso, beleza. Beleza, chegamos até aqui. Podem ver que são vários cuneus aqui, né. Vamos ver o que vai acontecer. Ok. Toma. Já tomo o tirinho. Ok, vamos lá. Vamos encontrar. Interrogar o vice-chefe. Então, é o vice-chefe dos tatalhos que a gente vai interrogar, né. Porque aqui é um negócio dos tatalhos, né. Então, creio que seja o caramba. Nossa, essa aqui vai ser difícil. Essa parte vai ser difícil. A gente fala, as missões no jogo estão só aumentando. Mais difíceis e mais complicadas, né. Mais longas também. A gente faz várias viagens. Toma. Toma aí que eu estou sem paciência. Isso. Toma também. Deixa eu pegar uma arma diferente agora. Para me ajudar. Ok. Toma também. Vamos lá. Com todo o cuidado do mundo. Todo o cuidado mesmo. Ok. Toma também. Interroga essa carinha de fuim aí para fora. Põe. Se não põe, eu tomo até você. Isso, filhinho. Toma tiro, tá. Eu não tenho pena. Eu não tenho pena. Ok. Vamos por aqui. Acho que aqui que a gente vai encontrar, então, os safados. Mas eu acho que vai ter que matar todo mundo aqui nessa área. Se eu não me engano. Para eu poder liberar acesso, né. Vamos por aqui. Será que é por aqui? Está trancado. Então, não é por aqui. Vamos lá. Vamos encontrar esse pessoal. Ok. Não é por aqui também. Ah, aqui. Beleza. Vamos por aqui. Ok. Vamos descendo. Com cuidado, claro. Aqui está cheio de... De gangsters aí, né. Deixa eu ver se tem alguém por aqui. Olha. Com tudo, eles estão me esperando, hein. Vocês não são bobos, né. Ah. Vocês são bem do esperto. Ok. Bota a cara para fora para fora. Põe aí. Ó. Botou, tomou. Botou, tomou. Ok. Vamos lá. Com muito cuidado. Eu não quero... Não quero me afobar e falhar a missão. Beleza. Podem ver que eu estou tomando muito tiro, cara. Agora pode ver que a gente começou também uma guerra aí contra os Tatalhas, né. Mas... Que se dane, hein. Importante acabar com eles. Então, como a gente está no negócio de Tatalha aqui, provavelmente... Bom. Deve ter dedo dos Tatalhas aí, né. Até porque já teve dedo deles aí na morte da... Aliás, começou com o Luca Brat, né. Depois foi a Frank, foi um monte de gente. E agora... O pobre do Sony também acabou... Tendo seu trágico destino aí. Vamos lá. Filhinho, bota sua carinha para fora. Tá difícil. Olha, caramba, cara. Essa escopeta arranca um dano do cacete. Olha, seu cara, de longe. Lembra que o outro merda está ali atrás, cara. Vamos lá, rápido. Vai, rápido, rápido, rápido. Vem pra cá, isso. Isso, beleza. Toma, atira. Ai, caramba. Vamos lá. Olha só o... Olha o filho da puta, cara. Meu Deus, não. Vai ser fácil eu morrer aqui. Seu merda. Aparecendo pelas costas, o seu neocorno. Toma, viado. Toma. Toma isso pra prender. Ok. Porta desbloqueada. Então, acho que a gente matou todo mundo, né. Então, ok. Ah, então é você. E você que vai abrir o bico. Quem está pegando as costas, velho? Interessante escolha de palavras. Quem é o mestre do Puppet? Hum, não quer falar não, né. Parece que te bater não vai adiantar muito, né. Porque eu lembro dessa missão. Mas se eu ameaçar sua esposinha, o que será que acontece, hein? Diga-lhe o que ele quer saber. E aí, é só chegar e falar ali, ó. Que pronto. Aí, ó, pode ver que o negócio já mudou, né. Ah, aí sim, garoto. Então é só contar o que sabe. Que família quer ter o golpe? Os detalhistas. Certo? Não é a minha família que você quer. Nós somos demais. Nós carregamos as armas para a batalha, mas não pegue o trigo. Isso é o trabalho do Wulff, Don Barzini. Pelo menos a gente já voltou aqui. Cara, que merda, cara. Eu fui explodir o negócio e acabei morrendo. O cara ficou na minha frente. Bom, tá bom. Vamos lá, então a gente vai ter que retornar agora. Até a mansão da família Corleone, né. O bom é que teve checkpoint, né. E duas falhas na missão já apagando o bom mico. Mas acontece, né. Ok, a gente vai... Acho que já é aqui que vira, não, né. Se tiver que virar, eu já desço. A gente vai, então, até a família Corleone. A gente vai ver o que vai acontecer, cara. Porque agora a situação está complicada. A gente já descobriu quem é que está mandando o negócio. Ele falou ali do Don Barzini. Então, parece que são os Barzini por trás disso daí. Bom, os Barzini, né. Pra quem já lembra lá do começo da série. Ele já tem aí já um conflitozinho, né. Afinal de contas... Bom, a gente vai chegar lá e vocês vão ver. Mas os Barzini já são os caras aí que... Já são também... Estão na mira também, né. Mas vamos lá. Vamos, então, até o local. A gente vai conversar com a família. A gente já descobriu quem é que está meio que por trás disso daí. E também dá notícia, né. Porque por enquanto ninguém lá sabe que o Sony está morto. Pelo menos é o que parece, né. Então, como a gente que testemunhou o assassinato. Então a gente vai pegar e vamos, então, informar o pessoal. Vamos lá, a gente tem tempo, né. Como sempre. Embora eu tenha pagado um microzinho ali com o cofre. A missão está indo bem, né. Podem ver como é aquilo que eu falei, né. As missões estão cada vez mais longas e mais difíceis, né. Então... A dificuldade no final do jogo, ela vai aumentando bem, cara. Ela aumenta bastante. É por aqui que a gente entra. Pra ir até a mansão da família Corleone. Que a gente está aqui pertinho. Vamos lá, cara. Vamos informar, porque agora foi uma perda muito trágica na família. Vamos ver que atitude vai ter que ser tomada, né. Porque simplesmente o vice-chefe da família Corleone foi morto. E também o filho do Dom, o filho mais velho. Então, alguma coisa vai ter que acontecer. Porque isso não pode ficar assim. Não é possível, né. Beleza, chegamos. Vamos lá. Vamos entrar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que a situação é crítica. Vamos lá. Eu acho que a mulher está chorando. Eu vejo caro. Eu vejo caro para a casa. Você vê que o meu amigo está morrendo. Eu acho que ele deve dizer o Dom que todo mundo parece que sabe. Eles tiraram Sonny no Corleone. Ele é morto. Eu não quero inquirir. Eu não quero a vingança. Eu quero você arrangar uma reunião com os cinco filhos. Essa guerra já está. Eu devo ter certeza de Corleone. Quando o tempo passa e o seu posicionamento se torna mais forte, ele vai tentar qualquer vingança individual. Olha, nós somos todos homens aqui. Nós não precisamos dar assurções como se fossem advogados. Eu quero fazer o que é necessário para encontrar uma solução peaceful para esses problemas. E isso, eu não me desculpe. Mas, além disso, eu vou dizer que eu serei para os filhos dos meus filhos, que eu não vou ser a pessoa que romper a paz que fizemos aqui hoje. e depois a sua vez, o seu sonho dele está fora. E aí, como se fossem a pessoa queoff a gente não se ligue. Ah! Aos? Eu não me as fãs, eu não me ao. É isso aí. Missão concluída E podem ver que Um rumo vai ser tomado Mas vocês repararam na cena Quem estava presente, né? Primeiro eu vou falar com o Kapan Aqui pra ver o que ele vai falar Ok, bom, primeiro o seguinte Reparem que O Dom Vito, obviamente, né? Não ficou nada feliz com isso Inclusive ele Começou a Ter uma coisa de querer segurar o choro No filme tem essa cena também De quando o Dom sabe que o Sonny foi morto Ele fica naquele estado porque ele já está doente E é uma tristeza Muito grande E no filme, claro, é muito mais emblemático E essa cena da reunião que aconteceu agora Também aparece no filme e também é uma cena Muito emblemática também Detalhe que essa negociação Aconteceu uma reuniãozinha que vocês viram Estavam ali os Dons das famílias Com um destaque pro Felipe Tattali E um destaque ainda maior pro Emílio Barzini Que é exatamente o Dom Barzini, né? De quem o cara falou ali que está meio que por trás dos negócios Mas o Dom Vito parece que não quer mais negócios de sangue Ele pegou e quer Uma paz entre as famílias, né? Então o próprio Dom Vito arranjou essa reunião E o Emílio Barzini teve um grande destaque ali E vocês viram porquê, né? Repararam no Aldo olhando pra ele, né? Porque quem lembra lá do primeiro episódio da série Foi exatamente o Emílio Barzini que ordenou pra que os capangas matassem o pai do Aldo Então, a gente repara que o Aldo Obviamente tem um desejozinho de vingança aí, né? Quem não tem, né? Mas enfim, o fato é que houve essa negociação Obviamente isso daí não deve durar muito tempo Porque esse negócio de famílias da máfia Essa paz não existe Eles fazem reunião, se abraçam e tudo Mas quando o bicho tem que pegar O bicho acaba pegando mesmo, né? Não tem jeito Bom, a gente reparou que Ai meu Deus No objetivo, apareceu ali Que o Michael está de volta Então, a gente O nosso próximo objetivo é se encontrar com o Michael Então, o Michael já retornou da Sicília E pra quem conhece o filme A gente já sabe já mais ou menos o que acontece, né? Bom, o fato é que O Sonny já não está mais entre nós, né? Então, já não há assim um vice-chefe do Dom E como o Michael acabou aí voltando E o Michael já tinha se comprometido a fazer aquela vingança, né? Contra aquele pessoal todo dos tatalhas, né? Então, pode ser que o Michael comece a entrar de vez na família, né? Visto que ele matou o Soloso, né? E o Maclaus, que aquela vez, então A gente vai ver o que vai acontecer com esse retorno do Michael aí Então, pode ver que o negócio começou a apertar ainda mais, né? Depois da morte do irmão dele Ele acabou voltando de vez Até porque já deu tempo, né? Parece que o negócio já esfriou, né? Enquanto ele esteve lá na Sicília Teve toda uma história do Michael na Sicília, né? Precisa ser uma coisa que aparece só no filme Mas eu posso dar detalhes aqui também, né? Mas isso, claro, eu vou fazer no próximo episódio Porque no próximo que a gente vai, então, vai ver o que vai acontecer aí A gente vai ver o nosso reencontro com o Michael, né? Como é que vai ser tudo Então, enfim, cara O negócio na família Parece que vai esfriar, mas não vai, né? Então, tem muita coisa pra acontecer ainda Mas a série Assim, uma coisa que eu já deixo adiantada É que ela já tá chegando já quase no seu final Então, assim, não tem muitos episódios pra ter não Porque é uma série curta, né? Então, se vocês quiserem Eu faço até um episódio secundário Só pra mostrar algumas coisas que o jogo tem Como upgrades de armas, né? Embora não seja muita coisa que o jogo tem assim Mas eu posso mostrar caso vocês queiram Mas... Caso não A gente vai direto ao ponto Mas já avisando que tem poucos episódios agora Eu acho que no máximo os 4 episódios pra acabar a série Então, a série é realmente bem curtinha, né? O jogo, ele é bem curto, né? Se você fizer somente as missões principais Então, a gente já tem já um passo Um passozinho aí Já muito próximo do final, né? A gente teve toda aquela guerra Só que agora deu uma esfriada Mas deu uma esfriada com um certo objetivo, né? A gente vai ver qual Enfim Então, com esse episódio aqui Ajudando o Sony a descobrir quem estava abastecendo os tatalhas Enfim, tentando roubar coisas dos cuneus Para toda a família Corleone E depois disso, tendo o pobre do Sony Assassinado daquela forma brutal E depois terminando com o acordo de paz do Dom Vitor Com todos os dons das outras famílias Eu já vou me despedindo por aqui Como eu venho dizendo, pretendo melhorar cada vídeo E no mais, é isso Continue acompanhando a série e o canal também E claro, se puderem sempre comentar e dizer o que estou achando Vai ser muito importante a opinião de vocês, beleza? O canal ficou um pouquinho paradinho aí Mas o canal já está de volta E a gente vai vendo as coisas acontecerem no canal Os vídeos vão continuar com frequência E claro, o GTA também já vai voltar E eu quero ver se eu faço uma livezinha em breve também Vamos ver Eu espero conseguir fazer Eu estou doido para poder fazer, né? Pena que eu não tenho... Pena que eu não tenho um Play 4, né? Para poder gravar o Red Dead Redemption 2, né? Seria muito bom fazer live com vocês dele, né? Já imaginava o cenário ao vivo Conversando enquanto jogava ele Mas infelizmente eu não tenho ainda Mas no futuro, quem sabe, né? Quem sabe no futuro consiga trazer alguns jogos aí mais novos também Mas enfim Ô caramba, vou sair do carro aqui Porque o vídeo vai terminando com essa chuva de balas Que eu estou levando do pessoal aqui Então, esse foi mais um episódio de The Godfather Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E nos vemos então Na próxima!